Sejam bem-vindos a esse vídeo aqui no canal na display, galerinha linda e maravilhosa. Hoje a gente vai falar sobre a situação do Lost Ark dentro de seus servidores, os servidores acidentais da Steam, sobre uma coisa que eu quero comentar com vocês, que eu quero abrir em discussão para vocês, que é o efeito Asmongold, um dos maiores streamers MMORPG internacionais, não lembro de ninguém maior do que ele. O Asmongold, que veio do World of Warcraft, que abandonou o seu WoW e foi para o Final Fantasy 13, e agora está aí tentando outras coisas e finalmente caiu dentro do barco coreano dos MMORPGs. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre o efeito Asmongold dentro do Lost Ark ocidental. Para isso, certo? Você tem que exercitar um pouco o fato de você deixar de ser egoísta, certo? Por quê? Simples. Você tem que abstrair do que você acha, certo? E começar a pensar de forma de comunidade, né? Neste caso aqui, o que acontece é o seguinte, por exemplo, vamos usar um exemplo? Eu, pô, eu, tio, tio e nós, aqui eu, eu comecei a jogar MMORPG no Mu Online, e venho trazendo aí uma grande caminhada de MMORPGs orientais, né? Perfect World, Cabal Online e diversos outros jogos orientais, e joguei muito poucos dos MMORPGs, assim, principalmente do World of Warcraft, joguei bem pouco mesmo, sofri até o Burning Crusade, final do Burning Crusade, começo do Lit King, e você vai perceber, literalmente, que existe uma mentalidade muito diferente entre quem joga um MMORPG oriental, certo? E quem joga um MMORPG ocidental, feito mais com aquela mentalidade ocidental, né? Que é o famoso free-to-play, free-to-win, né? Então, você tem que entrar dentro disso daí, porque a gente está falando exatamente disso. Não importa o quanto você ache que o Lost Ark não é pay-to-win, que o Lost Ark, ele é um jogo justo para com o seu tempo, e etc. O fato é que, o que acontece aqui, é que nós estamos lidando com a ótica de muitos jogadores que vieram de jogos como Woz of Warcraft, Final Fantasy XIV, e vários outros jogos que não tem nenhum elemento, nenhuma barreira, ou barreira aparente, que você precise pagar para chegar. E a própria empresa, a própria Amazon, certo? Admitiu que existe uma interpretação onde o Lost Ark, ele parece ser pay-to-win, né? A própria empresa admitiu isso, então vamos ver aí, né, fanboys? Vamos ver aí, né? O que acontece é o seguinte, galera. O que aconteceu para poder fazer isso daí? Em primeiro lugar, o Lost Ark, ele conseguiu alcançar uma margem absurda de jogadores, da ocidentagem dentro da Steam, alcançando em um milhão ou mais, né, de jogadores na Steam. E, obviamente, a grande maioria dessa galera não é jogadora de MMORPG coreano. Para você que jogou no Russo, aí eu joguei no Russo, eu joguei no Coreana, eu joguei no Russo, eu conheço o jogo, você não é maioria nessa galerinha, entendeu? Então, a sua opinião não vale de nada para a empresa, porque a empresa quer a maioria, porque a maioria vai trazer o dinheirinho, tá? Então, jogos coreanos, MMORPGs coreanos, não chegam até essa popularidade toda que o Lost Ark teve. Nenhum deles irritou essa popularidade toda, certo? Um dos maiores sucessos de lançamento foi o Bless, o 1, né, aquela desgraça, e irritou 300 mil, 200 mil, um negócio assim. Eu nem lembro direito se foi isso ou se teve um zero, se eu estou aumentando um zero aí, certo? O próprio diretor do Lost Ark, em entrevista recente, comentou que eles estavam esperando uma margem de mais ou menos 300 mil jogadores, um negócio assim, logo no início, né, no primeiro mês do hype. Se você espera que o hype alcance 300 mil, com certeza você não está esperando que o jogo se mantenha com 300 mil, não é verdade? Pois é, mas eles alcançaram um milhão em Lava e Pedra. E isso vem uma manada de jogadores que não estão acostumados, ou que têm muito preconceito com os MMORPGs coreanos, porque eles têm muitas barreiras pagantes, né? Até você utilizar ali o Master Chaos e o Guardian Visa, você consegue chegar lá onde você quiser. E infelizmente, o Lost Ark, ele foi muito infeliz na sua forma com que ele lançou. Como assim, Lost, infeliz na forma com que ele lançou? Não estou entendendo o que você está querendo falar. Existem fatos isolados, certo? Que eles isoladamente não podem ser considerados, vamos dizer assim, pay-to-win, tá? Se o cara chegar e falar isoladamente, tipo assim, ai, é normal isso, isso todo MMORPG coreano possui, isso todo MMORPG possui free-to-play, isso não é pay-to-win. Sim, isoladamente eles têm esse comportamento, mas só que quando você coloca eles no mesmo barco, na mesma linha de acontecimentos, vem o que aconteceu, né? A interpretação de que o jogo estava deliberadamente lançando conteúdos para a maioria que pagou, ou que, ou para os poucos que possuem aí a capacidade inacreditável de jogar 10, 12 horas, 8 horas por dia e sabem jogar o jogo. Ou seja, o jogador que nunca jogou Lost Ark, o jogador que só está indo por causa do lançamento, a grande maioria deles não é esse público, entendeu? Então eles se sentiram para trás. Por quê? Porque o jogo lançou o conteúdo até o T3, tá? E isso criou o quê? O fato de que quem já conhece o jogo, quem tinha muitas horas para se jogar, porque tem streamer por aí que acha super normal jogar 10 horas por dia, 15 horas por dia. Ai, o jogo lançou, vou jogar 24 horas, 32 horas sem parar. Isso para ele é normal e ele acha, no santo egoísmo dele, ele acha que isso é a vida do trabalhador comum, né? Poder se dedicar aí 24 horas, foi um lançamento do seu jogo favorito? O que não é, tá? Então o que acontece? O que acontece é o seguinte, alguns jogadores ruxaram, tiveram tempo suficiente para ruxar até o T3, e os jogadores pagantes botaram o dinheirinho, diretamente ou indiretamente, porque se você comprou o pacotão, ganhou duas montarias, vendeu uma, esse gold que você ganhou dessa montaria que você vendeu, que você provavelmente usou para comprar materiais, não, é um gold natural que você vai ganhar, ok? Então já entra aí nesse negócio. Esse pessoal chegou no T3, e o que aconteceu? Um mês depois, foi anunciado a raid Argus, e todo mundo ficou, porra, Argus, top, top, top. Só que existia um abismo de diferença entre esses jogadores que têm muito tempo para jogar, e os pagantes, e os jogadores normais, que jogam até 3 horas por dia, entendeu? Essa grande distância, desse grande acúmulo de jogadores aqui nesse meio, olharam para isso e fizeram, ué, peraí, mas vai lançar essa porra aí para quem? Só para quem pagou e só para quem ruxou, entendeu? E eu vou ficar aqui mamando o T3, porque eu estou aqui no T2, eu estou aqui no T2 finalzinho, tomando no Guba para poder encantar esse caralho aqui, falhando mais do que tudo. Que porra é essa? E graças a esse ponto de vista, nós tivemos o Asmongold. O Asmongold é um jogador de MMORPG, no estilo de pagamento, World of Warcraft, Final Fantasy XIV, ou seja, completamente, ele não está acostumado, ele não está acostumado a ver esse tipo de situação pay to win, esse tipo de vantagem em cima dos jogadores que têm muito tempo livre para jogar dinheiro e ou dinheiro, para depositar, terem essa vantagem em cima com o mês de lançamento e o jogo está lançando conteúdo. Na verdade, o jogo começou a nerfar conteúdos, o que foi? Aí vem um monte de decisões estranhas que a Amazon teve. A primeira grande decisão foi nerfar conteúdo de Guardian para ajudar os jogadores a sair do T1 e T2. O que não influencia em porra nenhuma, porque o que faz você ir para o T3 é o encantamento do T2, e não se você matou ou não matou determinado Guardian. Certo? Ah, mas de forma melhor não, você já matava o primeiro Guardian ali, tranquilo e calmo. Caos você fazia tranquilo e calmo. Então era encantamento. O problema para poder passar para o T3 é Honning, é encantamento. Então esse nerf foi basicamente enxugar gelo. Certo? Já foi uma decisão estranha. Só que aí chegou as grandes informações, que são o quê? Porque o jogo já estava com o conteúdo T3, o NA, esse NA que a gente está jogando, só que existia, existe conteúdo no coreano e no russo de T2 e T3. Há um tipo de Guardian lá específico, há dois conteúdos que agora eu esqueci o nome, que quando você faz, ele nivela o seu e-level e ele dá material de o quê? Encantamento. Então está faltando atividades diárias que dão recursos de encantamento no T1 e no T2. Isso faz com que os jogadores se sintam o quê? Ué, então a progressão do T1 e do T2 está mais lenta de propósito. E a gente também não tem os materiais de encantamento extra do PVP, né? Dos materiais de PVP, as semanais dos materiais de PVP. Ou seja, para poder sair do T1 e T2 está mais lento do que eu deveria ser tendo conteúdo completo. Aí somou isso ao fato de que quando você chega no T3, que você vai chegando ali perto de 3,70, né? 1.370. É muito difícil de encantar o equipamento. E quando você irrita 3,70, fica fácil novamente de encantar, gera toda uma perspectiva, eu estou dizendo a soma disso tudo, gera um ponto de vista que é o quê? Quem paga vai ficar mais forte, mais rápido e vai ter uma facilidade. Ou seja, é quase que um gatilho psicológico para a pessoa gastar. Porque o cara está ali querendo ruxar, querendo ser um dos primeiros a chegar no T3,70. Aí se depois do T3,70 ainda for mais difícil ainda, o cara vai fazer vou gastar para ficar mais difícil? Não, vou continuar aqui tentando. Mas ali está o gatilho psicológico que é o quê? Cara, se eu chegar no T3,70, depois fica mais fácil. Ah, então eu vou pagar aqui para poder chegar no T3,70 logo porque fica mais fácil. Entendeu o gatilho psicológico? Ai, nossa, mas o jogo é assim desde o coreano, o russo, etc, sempre foi assim. Sim, meu querido, sempre foi assim. Nós não estamos discutindo se o jogo é assim ou assado. Nós estamos discutindo uma linha de acontecimentos, uma linha de decisões, certo? Que chega até nesse ponto e cria justamente o fator psicológico, a desconfiança do jogador que o Argus é para Pay to Win, entendeu? É o conjunto da obra, entendeu? Toda, que faz com que essa comunidade chegue e se pergunte, porra, beleza, a gente sabe que a gente está jogando um MMORPG coreano e que essas coisas Pay to Win acontecem, mas porra, cara, é um negócio porque, tipo assim, para ser saudável o Pay to Win, a diferença entre o jogador free e o jogador Pay to Win não pode ser um abismo. Se for um abismo, fudeu. Ai, nossa, olha só, eu cheguei no 1370 essa semana, free to play, os caras estavam 1370 há semanas atrás, hoje eles estão 1490, entendeu? Ai, mas não é Pay to Win se não tem o Win, o cara vai fazer Pay to Win para fazer PVEzinho. Quando chegar às GVGs e às ilhas de facção, aí o Pay to Win vai pegar a sua bunda e vai fazer assim, ó, aí você vai fazer, nossa, que jogo Pay to Win, nossa, realmente falou. Vocês têm que aprender a enxergar a frente, galerinha, enxergar a frente, não ficar somente pegando o que os outros falam, porque o que mais vai ter por aí são pessoas que vão ficar lambendo e lambendo e lambendo o saco do jogo e da empresa porque, um, não tem coragem, de confrontar as coisas porque não quer ninguém odiando, entendeu? Tem medo de hater, esse é o ponto, medo de hater. Aí fica passando o pano, fica ali só na hipocrisia e ponto final, tá? Vocês têm que aprender a enxergar a frente. Aí, nossa, se você não está falando tão mal assim do Lost Ark, por que você não deixa de jogar? Galera, eu falei no começo, eu conheço isso daqui, certo? Eu não tenho problema nenhum com isso, entendeu? Tipo, pra mim, eu caguei. O que eu não gosto é ver gente prometendo aquilo que não existe. Por exemplo, no início do servidor norte-americano, nós tivemos uma grande quantidade de streamers, principalmente, teve um streamer específico, eu esqueci o nome dele agora, um retardado mental, certo? Que falou que, finalmente, um MMORPG que valoriza o seu tempo. Meu cu que valoriza o seu tempo. Lost Ark é mais um MMORPG coreano com todas aquelas coisas de coreano que a gente conhece. Todas as filhas da putagem de coreano tá aqui. É out e ainda é pior, porque no Blade & Soul da vida, você pega a porcaria de um out, bota ele em level máximo, ele já farma um gold, já ajuda. Aqui não, aqui você tem que farmar o out até o T3, que é uma desgraça. Não é uma coisa que você faz, aí rapidinho, aqui eu coloquei. Nossa, eu já tenho quatro out no T3, jogando 15, 10 horas por dia, Cracudo foi tão retardado. Sim, a sua realidade é igual à realidade de todo mundo. Vamos todos nós sermos vagabundos, jogar 15 horas por dia e morrer de fompo. Quer dizer, sustentado pela mãe é outro nível, né? Mas vamos embora, certo? Aí o que acontece é isso, graças a esse nível, esses acontecimentos todos, até chegar aqui, criou-se esse gosto amargo na boca, de uma grande parcela da comunidade, certo? E veio o Asmongold, fez o vídeo e tudo que ele falou, ele exigiu, cara, o cara exigiu desculpas da Amazon, falou assim, ó, eu só aceito se tiver desculpinha no post e que nós erramos e tem que falar que é P2A, entendeu? Só que o que acontece é o seguinte, o Asmongold, ele vem do UOL, que foi durante muitos anos o MMORPG mais jogado, ele é o cara que mais tem pessoas assistindo ele pro MMORPG, ele fala sobre aquela porcentagem de pessoas que completa um milhão na Steam, ele não fala pela galera que jogou no russo, ó, nós jogamos no russo, nós jogamos no coreano, nós somos entidades que devem ser respeitadas pelo nosso conhecimento dentro desse jogo, nós somos pilares do conhecimento do Lost Ark, nós somos a comunidade, não, a comunidade é o Asmongold, a comunidade é o cara que traz mais gente, isso na visão da empresa, tá? Isso na visão da empresa, porque na visão real, realmente, os fãs e aquela galera que vai ficar realmente depois de seis meses, são os verdadeiros jogadores, só que você tem que entender uma coisa, o jogo ritou um milhão e os caras pensavam que ia ritar 300 mil, então é bom aproveitar, e como é que a gente vai aproveitar, tentando manter aí o Lost Ark, eles viram no Lost Ark a oportunidade de ter, quem sabe, o terceiro MMORPG mais jogado do mundo, quem sabe até mais, entendeu? E eles não vão querer largar esse osso nem tão cedo, então o que eles vão fazer? Eles vão se curvar o Asmongold, né, e a sua opinião, e vão dizer assim, nós estamos errados, nós vamos, é realmente, dá pra ver que dê uma interpretação aqui que o jogo é pay to win, é, a gente vai colocar aí no próximo semana mais coisas pra encantamento, mais coisas aí, ver como é que vai ficar a parada e tal, por favor, isso aqui não é pay to win, continue jogando, e essa, sabe por quê? Porque essa comunidade que vai de 300 a 400 mil jogadores a mais, eles querem um jogo justo, carai, entendeu? Esse é o grande ponto, entendeu? Ninguém quer ficar olhando, ah, você não deve olhar, deve sim, quando você quer chegar a um determinado ponto na sua vida, você tem que ter referência, e ver através dessa referência o que que essa referência fez pra chegar lá, então se eu quero fazer um Margos, se eu quero chegar a 14,90 nesse carai, desse jogo, eu quero, eu vou ter que chegar pra um jogador que tá a 14,90 e ver qual o caminho que ele trilhou pra chegar naquele ponto, e se eu ver que aquele ponto é galgado em pay to win e jogar 15 horas por dia, eu vou quitar desse jogo, no caso, a mentalidade do jogador normal, padrão ali, daquela galera dos 400 mil que eu falei anteriormente, porque eles estão acostumados com isso, eles estão acostumados a ver o que? O cara com a melhor gear de ride do War of Warcraft, ele vai chegar pro cara e perguntar e aí como é que você conseguiu? Ele jogando, legal, então jogando eu não vou conseguir, mas aqui não, aqui quem tava lá no topo, chegou através de outros métodos e não somente jogando, entendeu? E isso cria o gosto vem na boca, então vocês tem que entender isso daí, entendeu? que o jogo vai sim ficar meio que obedecendo essa regra de ter um jogo mais justo que é maravilhoso, galerinha. Véi, você que é streamer, a gente vai ver uma mensagem, é uma mensagenzinha pros streamers que chegou aqui, você que é streamer, a maioria das pessoas que lhe assistem são pessoas normais, não são os hardcores de 15 horas por dia, entendeu? Os pay to win loucão, entendeu? A maioria das pessoas que lhe assistem são as pessoas normais, se o jogo não for bom pra essas pessoas normais, se o jogo não for plausível, possível, pra essas pessoas jogarem, elas não vão mais querer jogar o jogo, se elas não querem mais jogar o jogo, elas não vão mais assistir o jogo, entendeu? Então o jogo ficando cada vez mais justo pra essa galera que joga menos é muito positivo, nenhuma dessas decisões foram negativas, decisões negativas é deixar o jogo com um gap absurdo e ficar lançando conteúdo só pra ruxador e pay to win, velho, e aqueles milagres, Porque existem os milagres divinos, né? Porque de vez em quando você vai encontrar um cara que fala assim, ó, eu tô com 3 alto no T3, já tô 1.300 e lá vai 1.390, 1.400, tô de boa, jogo 3 horas por dia. Você vai perguntar, então você é um milagre de Deus, eles são, eu sou um milagre de Deus. Mentiroso, mas vamos deixar pra isso pra lá, né? Então, então é isso daí, o jogo ter feito essas mecânicas, essas modificações e ter criado, né, essa, essa consciência desses jogadores é extremamente positivo e isso traz pro Lost Ark a possibilidade de ele ser com certeza o terceiro melhor, maior MMORPG do mundo, que é ótimo pra você que gosta e pra você que quer ver o sucesso do jogo. Então, cara, tipo, se você acha ou deixa de achar que o jogo não era ou era P2W, etc, não deixe de seguir o seu egoísmo e veja o que é bom pro jogo a longo prazo, veja o que é bom pra comunidade em si e essas modificações foram extremamente positivas pra comunidade em qualquer visão, porque se o jogador que joga duas, três horas por dia está mais feliz ele vai estar jogando o seu jogo vai ficar popular você vai ter o orgulho de chegar no Steam Shards nossa, meu jogo é muito popular meu Deus a popularidade do jogo não é feita não dos hardcores e sim da galera do povão entendeu? Ponto final. Então é isso aí foi um vídeo meio longo mas eu espero que vocês consigam entender essa discussão lembrando que isso aqui é uma discussão se vocês têm a sua opinião coloquem aí nos comentários à vontade de forma respeitosa e a gente vai dar pra DNA aí beleza? Um grande abraço a todos eu vou nessa falou fui E aí 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 E aí